E aí, um pentelho. Desculpa, amiga. Ai, corta isso, hein? Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem bonitos, bem gostosos e elegantes. Pra quem não tiver, então, hoje, eu, Aretha Sadiq, estou aqui no Lado D. E vou ensinar uma make pra vocês. Não é só uma make, na verdade. É uma pequena produção discreta. Neguinha, sim, é o nome dessa produção. E ela tem dois motivos. O primeiro é uma música de uma cantora chamada Daoud, que pra quem não conhece, eu indico estar procurando, já que vocês estão aqui no YouTube. Ela é maravilhosa, uma cantora brasileira, e ela tem uma música que se chama Uma Neguinha. Então, a partir disso, eu pensei nesse bapho aqui pra ensinar pra vocês. E um outro motivo é que, um outro dia, eu encontrei uma bi maravilhosa, uma negra, linda. Ela tava montada. E ela veio falar um pouco que ela ficava muito insegura com questão de maquiagem, como fazer, a produção dela. E aí, eu falei pra ela que não tinha problema. Né? Que tudo certo, amiga. Vai aí, se joga, vai fazendo. E é assim. Então, eu fiquei pensando sobre isso. E a ideia hoje é ensinar uma make pra vocês com coisas muito básicas. Assim. E se vocês conseguiriam fazer com menos que isso, aí vocês façam um tutorial e manda pra mim, porque eu quero saber. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, um kitzinho básico. É que eu gosto muito de valorizar o tom da minha pele, papapá. E questões que quem me acompanha já sabe. Tem o do tom mais escuro, é o tom muito claro, né? Bem branco. Essa base aqui, que é bapho, tá? Que é uma base bem do tom da minha pele. And um pó. E aí, pra dar aquele lacre, um batomzinho vermelho, uns cílios, porque senão ninguém merece, vai sair de casa pra quê? E um delineador. No meu arsenal maravilhoso de maquiagens, eu tenho muitos pincéis. Mas hoje eu vou ensinar com esse aqui, que é um pincel pobrezinho, pra senhora, que só tem dois reais. Let's go, babies, let's go. Começando, eu uso um potezinho, que é esse aqui, que é onde eu aplico o bapho. O bapho, eu quero dizer, a base. Vamos começar aqui, escurecendo a pele. Acho que a gente faz esse processo, que todo mundo já sabe. E aí, uma coisa importante. Acho que eu já falei isso pra você, só que eu encontrei a senhora na balada, e a senhora não fez, então eu vou estar repetindo, tá? É muito importante, querida. Aqui, ó. Orelha também é maquiagem. A orelha também faz parte do corpo, tá? Se a senhora fez um implante de orelha, que pelo menos fizesse no tom da pele, querida. Uma das minhas grandes falas, né? A respeito da maquiagem para drag queens negras. Essa questão do nariz, ela... Ela tem dois motivos, né? Basicamente, é as referências, é onde normalmente se tem... Se tira, né? Pra se fazer maquiagens de drags. Normalmente são referências brancas, ou de divas que são brancas. Então, por um padrão estético, que a gente é obrigado a seguir, a gente acaba sempre fazendo aquele narizinho fininho, narizinho sim. Só que, querida, a senhora é preta, e a senhora tem nariz largo sim, e tá tudo certo, a senhora é belíssima igual. Então, assim, o problema não é fazer o nariz fino. O que eu quero dizer só é que a senhora tem que saber o porquê que a senhora tá fazendo esse nariz fino, tá bom? Passada a política, o programa eleitoral. Voltamos aqui. Nós vamos usar aquele nosso maravilhoso pó. Esse, hein, amiga? Esse pó aqui, hein? Olha que como já, ó. Ó, ó, querida, pele de bebê. Tá boa. Essa make que eu tô fazendo, como eu disse no começo, são com produtos muito básicos. Então, obviamente, isso não te assegura que essa maquiagem vai durar a noite toda, mas isso salva a vida, né? Naqueles dias que a gente tá meio zoada no money, que o povo não tá pagando o nosso show, a gente usa esses produtos mais básicos. Eu tenho muitos tons de pele, né? E no próprio rosto, por exemplo, no meu rosto, eu tenho três tons de cor negra, né? Na minha pele, só no rosto. E aí isso causa alguma dificuldade, né? É legal a história pensar nesses nuances. Aqui tem um pouco mais escuro, aqui tem bem escuro, né? Que é daquela base. Aí tem aqui um pouco mais claro e aqui bem mais claro. Pele pronta, pele de garota, pele de voilí. E vamos agora estar fazendo o olho. O olho é o seguinte, os olhos. Os olhos, porque ela tem dois. Os olhos são o seguinte, com esse branco que eu gosto muito, que é uma maquiagem que eu tenho usado bastante. Você que me acompanha nas redes sociais, tá sabendo, já me viu. Então, querida, vou te mostrar o segredo de Pandora. Não a Yumi, tá? Olha aqui, que é jogar lá pra cima. Tem uma diagonal aqui e sabe que uma diagonal aqui, querida. Então a história, águia. É um detalhezinho, mas que pode tirar pontos no concurso, hein? Sobrancelha. Eu já tiro a minha metade dela pra não ter essa questão na minha vida. Vou estar. Eu faço só uma desconecida, eu nem desenho. Se sobrar 50 centavos e se ela puder comprar um lápis, ajuda. Mas se não puder também tá bom, amiga. Não vai deixar de sair por causa disso. Com. Sem com. No começo. Não dá muito? Vai aí assim, do jeito que a senhora tem. Com o básico. Não vai deixar de sair por causa disso. Até porque as rainhas pretas, elas têm que estar no rolê. Olho feito, querida. Belíssima. Agora vamos pros cílios. Como a senhora é boa de boca, que eu sei. Eu não preciso nem ensinar como é que se passa um batom, hein, amiga? A senhora arrasa. Cuidado com o dente. É isso, amiga. Ainda não acabou, tá? Essa é a primeira parte. Primeiro make pra a senhora ficar bela e garota. Agora eu vou ensinar a você como fazer uma maravilhosa coroa de rainha, tá? Que se chama turbante. Aí tem várias formas de se fazer um turbante, tá? Eu vou ensinar hoje pra vocês outro truque bapho que funciona e a senhora vai ficar belíssima com a sua coroa. Que é uma meia que a senhora pode roubar do armário da sua avó. Uma meia um pouco mais elegante, porque eu sou fina, então, né, não sou obrigada. E uma camiseta. Sim, querida. Uma camiseta de boy que a senhora vai estar usando pra fazer o seu turbante. Amarra aqui no centro e joga tudo pro alto. Aí a senhora pode amarrar pra cá, pode amarrar de outro jeito, enfim. Quando a senhora quiser, fique à vontade, a casa é sua. Cabelão preso, coroa de rainha, uma rainha negra, que a senhora é. Um ser humano maravilhoso, com um ser humano maravilhoso, tom de pele. Já foi bronzeado do sol. A senhora vai fazer o seu maravilhoso turbante. E uma coisa muito importante, gente, uma dica do dia, uma dica de amiga, que eu tô de olho em você, tá, querida? Cuidado, gente, com as apropriações, tá bom? Muito cuidado, porque o turbante tem um super significado histórico, ele tem um super significado pra nossa etnia, tem um super significado de empoderamento, de força, de resistência, de sobrevivência. Então, óbvio, lindo, maravilhoso, muita gente vai assistir esse vídeo em todos os lugares do mundo, que a gente sabe. Então, é muito legal que todo mundo possa fazer e possa estar usando. Mas, assim como a questão do nariz, o problema não é fazer, mas é saber o porquê que você tá fazendo. Tá bom? Beijo, querida. Eu vou usar essa meia aqui, que ela tá bem zoada. Aí, uma coisa importante é esse corpo aqui, né? Essa base primeira da meia, ela fica bem aqui na nuca, tá? Que isso é bonito, chique, é legal. Como a minha meia tem um buraco no meio, assim também gosto. Fica legal. A louca das orelhas, né? Senhora, amarra aqui. Só assim, querida, só de meia na cabeça, a senhora já pode pra entrega do Oscar. Quem vai dizer que é uma meia? Você vai dizer? Eu não disse. Você disse? Eu não disse nada. Eu vou usar essa outra aqui, essa meia preta. E ela é legal, porque ela vai dar um tom sobre tom, enfim, aquelas viadades que a gente gosta, né? Faz muita diferença, mas faz um acabamento no rolê. Então, se ela botou a meia na cabeça, a senhora vai amarrar. Amarrar. Girando e amarrando, ok? Bela. Não precisa dar nó, não precisa dar nada disso. Então, você vai fazendo as amarrações e já vai prendendo ele dentro do próprio turbante pra fazer o acabamento, entendeu? E uma coisa que eu gosto muito de fazer... Não, olha, se ela vai me copiar, hein? Ó, quer fazer esse jogo aqui, ó. Fica uma coisinha assim, ó. Ó, faz toda a diferença. Joga aqui pro lado, já dá uma cara de... Ah, sair do banho. Maravilhosa de preto, que a senhora já viu que é assim, desse jeito que tá, a senhora já pode sair. Mas se a senhora quiser dar um brilho na sua produção, pega a sua camisa. Aí, o que é legal, a senhora dá uma dobradinha aqui, ó. Se quiser, deixa mostrar o preto. Se não, deixa. Enfim, você decide conforme o seu coração mandar. Com as mangas, você vai fazer o mesmo processo anterior, que é de estar amarrando. Aí, eu vou fazer o seguinte, amiga. Eu vou amarrar pra frente. Eu gosto sempre de jogar pro ladinho, pro ladinho esquerdo. Então, é igual eu fiz ali de lado, fica uma coisa mais poderosa. Esse acabamento é como a senhora quiser. Mas o ideal é que a senhora nem precise amarrar. A senhora pode cháar um buraco aqui na camisa. Ela pode jogar aqui pra trás, ó. Jogou aqui pra trás e foi. Já tá bela. E a senhora já pode jogar pra cá, talvez, que já faz uma bosta. Aí a senhora vai ajustando. Tá pronta, belíssima. Vamos estar colocando aqui as nossas joias de família. Tá? Herança, relíquia. Tcharam! Agora que a senhora está belíssima, tá? Está saindo pra ir aonde? Pra ir fazer uma feira, né? Vamos comprar uns bons chuchu. Uns bons abobrinha. Uns bons melão. Que melão é bom com esse calor. A senhora vai ficar hidratada. Ainda mais a senhora que usa aquelas coisas tóxicas que deixam a gente seca. A gente, na senhora, que eu não sou dessas. A senhora põe as suas joias de família. Essa aqui não, que eu não quero. Não quero. Eu quero essa aqui. Mas, ó. Maravilhosa. Bota essa também. Como o evento do dia é um evento básico, é uma coisinha assim, não chama muita atenção. Então a gente vai botar só umas questões, umas coisas, umas 10 pulseiras. Só pra ficar de boa. Pros bons balagandãs do Bonfim. Ó, que maravilhosa que ela tá. Nos balagandãs do senhor do Bonfim. E aí, agora que a senhora está belíssima, não se esqueça, querida, dos seus maravilhosos anéis. Que esse aqui só cabe no dedão. Então, olha aqui. Verde que verde combina com a cor da minha pele. Então eu uso verde. Toda no truque, mas ninguém precisa saber. Tá bom? Lembrando sempre que você precisa ter noção e estar apropriada pro evento que você vai. Como hoje nós vamos à feira, nós vamos fazer a compra dos nossos bons legumes pra manter o nosso bom corpinho assim. Então, a senhora vai botar o quê? Seu turbante pra proteger do cheiro de peixe no cabelo. Essas joias discretas pra não ser roubada, tá? E a senhora vai assim com o seu bom corpinho de fora pra pegar o sol e ficar mais preta que a senhora já é. Esse foi o Lado D de hoje com esta pessoa, Aretha Sadik, dizendo que eu estou com muita saudade de vocês. E muito obrigado por vocês terem acompanhado até o final desse nosso programa de hoje. Arrasem, tá? Com as suas boas coroas, porque vocês são, meu bem, vocês são rainhas. Sadikis, bitches. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho